Quantas pessoas ainda oferecem tantos pretextos para não aceitarem esta certeza do Cristo em suas vidas? O Evangelho fala dos ninivitas, fala desta rainha do sul que veio de longe para ouvir Salomão, pessoas que se deixaram impressionar pela palavra daqueles que foram enviados por Deus. Mas ali está aquele que é maior do que Salomão, do que o profeta, ali está o próprio Cristo. Mas que muitas vezes nós até o escutamos, mas nós não queremos colocar a sua palavra em prática na nossa vida. Não basta ouvir Jesus, não basta admirá-lo, é preciso que com a nossa vida a gente testemunhe aquilo que este Evangelho, a palavra viva, o Cristo, ele inaugura em cada um de nós. Não é fácil, é romper com a preguiça que muitas vezes nos deixa como cristãos assim tão medíocres. É um exercício muito grande, mas que com a força do Espírito Santo precisamos viver. Aproveitemos dessa quaresma, um tempo tão oportuno para a gente rezar, refletir, pedir essa graça da verdadeira conversão, a fim de nos tornarmos autênticos cristãos. Deus abençoe você.